E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no CSGO.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, tamo aqui na conta do Laço de Pombra, vamos depositar pra ele usando, é claro, o cupom SONHO. R$ 100,00, R$ 100 vai virar R$ 135,00, porque o cupom SONHO dá 35% de bônus. E vamos lá, tá o alumínio que ele pediu, de 5 em 5 caixas e bora. Nossa, se nós fôssemos no aprimoramento era 3 tentativas de 2% pagado. Ai, só apareceu, só a cabeçota da M9. Mais um 981, o provébile está excelente, vamos querer um 9, 9, 9, 9. Caralho, mais duas. A Galil é o provébile ferro mais próximo das facas e luvas. Ah, o Eagles está tomando um sacode, que loucura. Duas Galil seguidas. Os provébile estão vindo, mas é que essa alumínio é dura. Ela precisa de um provébile 9, 9, 9. Tá ligado? É aquela caixa do Dream. É a caixa do Dream. Imagina, só porque eu critiquei aqui, agora vai vir uma M9. É só criticar, irmão. Basta criticar, irmão. Tá lá! Vamos pegar a luva para ele, é claro, 172 dólares. Vamos achar uma caixa de 3 dólares aqui para nós usar o retorno no tempo. Ei. Retorno no tempo. Ei. Boa, Saulo e boa, Chá. Tudo bem? Parabéns, rapaz. Pela luva e tudo bem. Ah, mas agora é 5,50. Mano, eu vou manter essa 12 para tu. Manter essa 12 para tu aqui. Essa 12 é legal. E eu vou depositar mais 30 dólares para você para nós gastar os seus retornos no tempo. 5,50, né? Vamos aqui na caixa do Jamie. Opa! Aqui não é retorno no tempo, não. Vamos outra. Eita! Vamos outra. Eita! Não, tá valendo. Vamos outra. Ah, aqui é retorno no tempo. Ah, 3,82. Acho que não é nem legal, não é gastar o retorno, hein? Ah, e essa AK Slate deve ser tipo 1 dólar. É, retorno no tempo. Mais uma. Ah, mas esse retorno aqui já é de 11 dólares. Vamos vender essa daqui. Temos 18. Vamos abrir uma caixa de Porsche. Retorno no tempo. Essa 12 é cara, não é? É 8. Caralho, tem um retorno no tempo de 22 doll. Vamos pegar esses itens tudo para tu aqui, irmão. Mano, agora peraí, 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 peraí. Depositar mais 12 doll para ele aqui, mano. Para nós abrir aquela caixa de 22 que dá para dar o retorno, mano. Ah, do cachorro dá. Bora, dog. Solta um anfíbios aí para ele. Retorno. Retorno imediatamente. Retorno. Hum, essa M4 é mais barata do que a outra. Por mais que é uma M4 top... Ah, mesmo. Tem outro retorno? Agora deu caralho mesmo. Retorno no tempo. No final das contas, é ela que está querendo vir. É, ela acabou o seu retorno. Está lá, velho. Está lá, está lá. Andeu bom demais. Ainda tem a caixa Free Supreme que desbloqueou porque a gente depositou um pouco mais. Meu Deus. Falando, depositei 3 dólares e ganhei 800 no seu cupom. Não sei te mostrar, mas cara, foi demais. Saneco, irmão. Ele estava abrindo caixa de 12 centavos, 15 centavos. Aí ele foi na Fade Minim. Na segunda caixa Fade Minim, ele ganhou uma baioneta Fade que trocou por uma Butterfly Crimson Web. Veio veterana de guerra. 5.300 reais, irmão. Não foi, tipo, com um tiro de 3 dólares. Não. Ele depositou apenas 3 dólares e ganhou 5.300. Ele depositou 15 reais. Foi muita sorte, tá? Foi muita sorte. Ele pegou um provébile 9997. Não só isso. A Navaja também. Foi aí. Mas você depositou 3 dólares também e ganhou a Navaja? Tipo, 3 dólares e ganhou a Navaja também é do caralho. A Navaja foi no aprimoramento com 0,84%. Parabéns, irmão. Vamos dar uma olhada nessa Butterfly que o menino ganhou, velho. Navaja? Butterfly? Ah, Saulo. Ela veio veterana de guerra. Foda-se! 3 dólares, irmão! Caralho, que foda, mano. Aparecendo sangue. Deve ser o sangue do gringo, velho. Porque o gringo foi assaltado. 3 dol virou 5.500, velho. É isso, mano. Deixa eu ver aqui a tradução do nome dela. Não seja ganancioso. Não seja ganancioso. O menino jogou 3 dol pra virar 5 mil. Que ganância, o quê? Ganância nenhuma, não, pô. Não seja ganancioso pela espada. Tenha coragem de amar o piano e amar o piano. A amiga íntima do Luoxui se torna a deusa da beleza. Da beleza. Olha lá, aí, ó. Chinês poeteiro não seja ganancioso. Mal esse chinês sabe como é que tu pegou a faca dele, hein, irmão? Agora vamos dar uma olhada aqui no que ganhamos pro La Sombra. Já chegou tudo? Vamos lá. Foi a partir da luva Calchon. R$994,00. R$12,00. R$40,00. R$40,00. Porque são duas iguais. R$22,00. R$20,00. R$54,00. R$67,00. R$13,00. R$1.262,00. R$260,00. A gente depositou pra ele R$142,00. Mais ou menos R$118,00 de lucro. Pra ele foi 100% lucro. Óbvio. Coisa linda, La Sombra. Parabéns, meu lindo. Olha só que luvinha good. O float dela tá ruim, tá 0,70. Mas mesmo com o float ruim, ela é bonita, né, velho? E aí agora tá aí essa 12 também que é bem cara. Essa 12 é cara porque ela é da coleção Vanguarda, né? Uma coleção antiga. Essa Alpe Aberração Cromática que é bem bonita também. Essa Alpe aqui inclusive R$30,00. Não é, Dô? Sabe por que ela é barata? Porque a caixa do Coice é a caixa mais barata que tem. E aí com isso a galera mais abre ela. Porque é barata. Então tem muita Alpe Aberração Cromática. Encheu o mercado de Alpe Aberração Cromática e fez o preço dela cair. É isso, guys. CSGO.net cupom sonho. O inscrito fez 3 dólares virar mais de 5 mil. Isso aí eu fiquei em choque. Esse cara depositou 3 dólares e ganhou. 3 dólares virou 5 mil e 300 reais. CSGO.net cupom sonho, irmão. Se você gostou do profite do inscrito aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão. Vidro fumê, rolando vários bags. Som do último volume, escutando o Felipe Rett. Do jeito que elas gostam, já tô marrento demais. Ormê não é sagaz.